O sotor tem 28 anos. Portanto, não precisa de me tratar por sotor. Preciso, sim senhor. É fundamental para mim tratá-lo por sotor. Era o que faltava. Uma pessoa anda a estudar e depois não o trato por sotor. Eu acabei a licenciatura. Certo. Repare que eu nem sequer acabei a pergunta. O sotor é que se não, vou ter que virar para a parede e ficar ali no canto de castigo. O sotor tem 28 anos. Que experiência é que o sotor tem em termos europeus, para além do Interrail, sotor. O Interrail é assim mais do seu tempo do que do meu. Pula. O meu percurso de vida, felizmente, foi construído e foi vivido na Europa e na experiência europeia de ser um português depois de adirirmos em 1986. Portanto, sou um surtudo. Depois, perdemos aquelas duas finais na Liga Europa, que eu sei que também ficou triste. Ah, ficou, olha. Acho que ficámos os dois. Ah, veio mesmo em modo de sedução do eleitorado, sabe? Tenho visto os seus cartazes. Na rua, os seus cartazes da campanha têm a sua fotografia e ao lado diz assim Voz na Europa. Não seria mais interessante para o seu partido e mesmo para si como candidato se essa voz na Europa se essa voz fosse para a Europa já depois de passar a puberdade. Acho-me só avisá-lo que as primeiras 17 perguntas são sobre o sotor, isso é muito pequenininho. Passei a puberdade há algum tempo, não foi há muito tempo e posso lhe dizer aqui como promessa é uma promessa verdadeira uma promessa a sério que fiz a barba antes de cá chegar. Então já tenho alguma barba pelo menos suficiente para fazer antes de vir à televisão. Uma entrevista a um podcast recente, muito recente. O sotor ficou algo atrapalhado com uma pergunta sobre o aborto. Sim. Foi porque é tão novo que teve medo de ainda ser abrangido pela introdução. Não consigo agora fazer... 28 anos, quantas semanas são? Eu acho que por muito que o Ricardo queira já não consegue matar. O sotor defende o pacto de migração e asilo que o nosso público conhece em pormenor. Defende o pacto de migração e asilo que prevê a detenção de crianças migrantes. Não é numa prisão, eu sei que não é numa prisão. Mas prevê a detenção de crianças migrantes. O sotor não deveria ser mais solidário com as crianças que vêm para a Europa. Uma vez que na sua ascensão mediática o sotor também foi elevado ao colo. O sotor é bastante jovem, ainda não tinha abordado este aspecto. O Ricardo ficou traumatizado com os seus 50 anos. Pois foi. Eu li, sotor, que em 2017 o sotor estava nudo. Mas era o jornal ou a letra do alfabeto que estava a aprender a dizer? Eu às vezes quase sinto que as pessoas querem muito que eu tenha berbulhas e gota ao mesmo tempo. E eu já não tenho berbulhas e infelizmente ainda não tenho gota. Ou pelo menos neste momento. No momento em que falamos não tem ainda gota o sotor. Fica esta notícia. A bengala está ali ao fundo. É muito ruim.